Neste vídeo, nós vamos aprender a como compartilhar uma pasta. Eu tenho aqui essa pasta chamada Recursos. Posso clicar nela e também clicar no botão Compartilhar ou clicar com o botão direito aqui em Compartilhar. Vou usar essa opção aqui. Cliquei. Da mesma maneira, posso clicar aqui em Receber um Link para mandar o link para a pessoa, compartilhar via link. Vou vir aqui e escrever o e-mail da pessoa. Vou compartilhar com a minha amiga Daniela. Posso adicionar um comentário aqui. Segue a pasta. E aqui eu vou dar o nível de edição. Se a pessoa pode apenas visualizar os arquivos dentro da pasta ou se ela pode também adicionar, editar e organizar a pasta. Então ela tem poder de edição ou apenas visualização. Enviei aqui, ele vai pedir uma permissão. Pronto. A pasta já está compartilhada. Você vai reparar que tem um bonequinho aqui agora na pasta mostrando que essa pasta está compartilhada. Ok? Esse é o vídeo.